Olá pessoal, dando continuidade à parte de fundamentos de programação para o web, neste módulo em particular, eu gostaria de discutir sobre o DOM, The Document Object Model. Nesta primeira parte, então, eu gostaria de falar o que vem a ser esse modelo de objetos que representa o seu documento e que é criado pelos navegadores web no momento que você recebe uma resposta de um servidor web contendo um documento web a ser renderizado no viewport. De maneira mais formal, o DOM, ou Document Object Model, é uma representação estrutural e hierárquica dos elementos presentes no documento web e o relacionamento entre esses elementos. Até o momento, eu estava falando para vocês que os navegadores web renderizam os documentos web dentro do seu viewport. Embora isso seja verdade, ela não é a história completa. Na verdade, a história completa é que quando o navegador web recebe um documento web para renderização, o navegador web cria uma representação hierárquica desse documento em memória chamado DOM. Então, basicamente, o DOM é um modelo do seu documento web em memória que é utilizado pelos navegadores web e pelas linguagens CSS e JavaScript para identificar algum elemento particular dentro do seu documento. Dessa maneira, o DOM é a maneira que nós vamos usar para acessar elementos individuais em um documento web a partir de outras linguagens que não são HTML, como, por exemplo, CSS e JavaScript. Tendo em vista que o DOM é a representação de objetos criada pelo navegador web e que é renderizado no viewport, se essa representação não estiver codificada de maneira correta, você pode ter problemas no momento de renderização, fazendo com que nem todos os elementos presentes no seu documento web sejam renderizados da maneira adequada. Dessa maneira, como que o navegador web, então, enxerga um documento web tendo em vista que eu acabei de dizer para vocês que é criada uma representação estrutural hierárquica em memória? Talvez a maneira mais simples de vocês enxergarem é que toda vez que nós digitamos o endereço numa barra de endereço no navegador web solicitando que seja exibido algum documento HTML, o navegador cria essa estrutura em árvores hierárquica para ser exibida, que é chamado de DOM. Então, o DOM nada mais é do que uma estrutura em árvore onde cada elemento do seu documento HTML é representado por um nó e o relacionamento entre os elementos HTML presentes no seu documento são representados por ramificações entre esses nós. São as conexões entre as minhas ramificações. Então, se eu tenho um elemento H1, por exemplo, no meu documento HTML, esse elemento, que é representado por duas tags, a tag de início H1 e a tag barra H1 que encerra esse elemento e o conteúdo dentro do elemento, será representado em memória, numa estrutura de árvore, criado um nó dentro dessa estrutura de árvore, que é chamada de DOM. Conforme eu acabei de dizer para vocês, cada pedaço, cada elemento HTML que você tem no seu documento, ele é empacotado e renderizado nessa estrutura de árvore, chamado nó, a partir de um nó. Assim, cada elemento HTML é representado a partir de um objeto do DOM, que é conhecido como nó. e nós vamos perceber que o navegador usa esse conceito de nós para poder manipular, adicionando interatividade ou características de estilo a cada um desses elementos presentes na minha árvore, chamada DOM. Apenas dei um zoom para vocês, mostrando que, no final, na representação interna do seu navegador web, do seu documento, o que nós vamos manipular não é o documento a .HTML que chega para o seu navegador web. O que nós vamos manipular é uma representação desse documento em memória chamado árvore de DOM, onde cada elemento vai ser um nó e o relacionamento vai ser representado pelas ramificações entre os nós. Como nós falamos do DOM, é muito comum nós usarmos os termos, os verbos, percorrer o DOM, navegar pelo DOM, caminhar pelo DOM, buscar um elemento no DOM, são todos termos que nós vamos usar no dia a dia enquanto desenvolvedores web para nos referenciarmos a essa estrutura de árvore chamada DOM. Por quê? Porque uma das principais características e atividades que o desenvolvedor web vai fazer no seu dia a dia é buscar, pesquisar, localizar um elemento em particular ou um subconjunto de elementos dentro do DOM. Por que as pessoas precisam localizar esses elementos? Para poder aplicar estilos com CSS ou para poder adicionar interatividade com JavaScript. Então pesquisar, caminhar, navegar pela árvore do DOM é uma atividade que vai ser feita no dia a dia por qualquer desenvolvedor web. Então, eu imagino que já esteja ficando claro para vocês que toda hora que eu adicionar um elemento HTML ou remover um elemento HTML mesmo que em tempo de renderização o que eu estou fazendo na verdade é manipulando o DOM. Ou eu estou acrescentando um nó na minha árvore do DOM ou estou removendo um nó na minha árvore do DOM ou, por exemplo, estou atualizando o conteúdo de algum nó presente nessa minha árvore chamada DOM. Dessa maneira quando o navegador renderiza o documento web no viewport ele cria essa representação em árvore e essa representação em árvore ela é criada a partir da marcação que você fez no seu documento HTML. Então, para cada elemento de marcação do documento HTML no momento de renderização o navegador vai pegar aquele elemento vai criar um nó e vai construir a árvore. uma vez construída essa árvore chamada DOM as minhas regras CSS e meus códigos JavaScript vão incluir no meu DOM as características de estilo de apresentação no caso do CSS e os comportamentos para cada um dos elementos do DOM usando JavaScript. o DOM então é uma representação hierárquica em árvore que os navegadores web criam automaticamente para a renderização dos seus documentos web. Às vezes é útil que o próprio desenvolvedor web na hora que for projetar os seus designs faça um rascunho mesmo que seja mental tá pessoal mas um rascunho de qual que é essa hierarquia de elementos HTML e como que ela é representada em árvore. Eu vou discutir ao longo dessa gravação com mais detalhes desse exemplo mas aqui eu tenho um exemplo de um DOM uma representação de DOM para um documento mínimo HTML que apresenta apenas um menu com links para eu poder clicar. Então vocês vão perceber que todo o documento começa na tag HTML aí eu tenho internamente no HTML identado eu tenho os filhos que é o head e o body dentro do head eu posso ter a tag title onde eu vou ter um texto dentro do body é onde eu coloco todas as minhas tags e elementos que vão aparecer no viewport aí eu posso ter vários elementos HTML header nave lista não ordenada mas o que eu quero que vocês percebam agora eu vou voltar nesse exemplo é que uma página HTML quando chega no navegador ela é renderizada numa árvore chamada DOM que mostra essa hierarquia de como que os meus elementos estão associados uns aos outros quando nós falamos em HTML o nosso documento começa nas tags doctype e nas tags e na tag HTML o elemento HTML e tudo vai descendendo a partir desse elemento quando a gente trabalha com o JavaScript a gente vai ver que HTML ainda tem pra cima o documento e tem o window são outros objetos que eu posso manipular mas no caso específico de HTML o documento resultante é a representação dessa árvore hierárquica contendo todos os elementos que vão de HTML e descendendo e descendo até os elementos de níveis mais baixos até chegar nas minhas folhas da minha árvore então conforme vocês estão vendo aqui destacado eu tenho que os elementos head e body são filhos do elemento HTML um outro conceito muito importante de vocês visualizarem que é que cada nó da sua árvore você pode visualizar esse nó como sendo uma caixa um box é muito importante essa associação de você enxergar cada elemento do seu dom ou cada elemento HTML se você assim preferir como sendo uma caixa que você pode aplicar estilo ou comportamento inclusive quando nós vamos aprender CSS nós vamos aprender um conceito chamado box model que é um conceito importantíssimo de vocês entenderem para poder estruturar os seus elementos dentro do viewport de maneira adequada então box model nada mais é do que uma representação dos seus elementos HTML ou dos seus nós de uma árvore com caixas é uma forma de você poder enxergar e que eu recomendo de vocês pensarem a partir de agora vou falar então um pouco mais sobre a associação do HTML com o DOM então quando nós criamos o documento HTML nós marcamos o conteúdo com o markup com as nossas tags de início e de fim que são chamadas de elementos e esses elementos são usados para gerar os nós do DOM ou seja o navegador web faz o parse do seu documento HTML identifica os elementos e gera uma caixinha que é o nó para aquele elemento em particular que está sendo feito o parse naquele momento pelo navegador web dessa forma a sua estrutura em árvore chamada DOM vai representar a estrutura da sua página em memória a ser utilizada pelo navegador web e pelas linguagens CSS e JavaScript dessa maneira quando a gente cria tags de marcação no documento HTML o que a gente está fazendo na verdade é definindo a estrutura que vai definir qual é o papel daquele conteúdo que está sendo renderizado pelo navegador web porque lembrando que HTML fornece estrutura e semântica é com base nessa estrutura e semântica que os navegadores web decidem como renderizar como apresentar aquele documento web para o usuário final dentro do viewport do seu navegador web apenas para ilustrar eu trouxe um exemplo bem simples aqui de um trecho de um documento HTML na verdade eu trouxe o documento HTML completo mas muito pequenininho é apenas um menu nós vamos entrar na discussão de HTML em outro momento o que eu quero que vocês percebam aqui que o HTML é uma representação hierárquica eu tenho filhos tenho pais tenho descendentes tenho ancestrais eu consigo organizar tudo no formato de árvore que é que nós estamos vendo que é a árvore do dom então de maneira simples aqui observe que eu tenho um elemento A aqui esse elemento A é uma âncora é um link eu estou dizendo que o elemento A aqui ele está dentro de um elemento LI que por sua vez está dentro de um elemento UL que está dentro de um elemento nave que está dentro de um elemento header que está dentro do elemento body que está dentro do elemento HTML é só para vocês perceberem que existe essa relação hierárquica em que os elementos são filhos ou pais uns dos outros então mais uma vez o seu documento HTML que vai ser renderizado pelo navegador web ele só é renderizado a partir do momento que é construído uma árvore chamada DOM que representa o documento e essa árvore é representada visualmente no seu navegador web no viewport com um conjunto de caixinhas são as caixas que representam os nós associados a minha árvore do DOM eu apenas dei um zoom para vocês todas essas marcações aqui são elementos HTML que vão ser renderizados no final de forma visual pelo viewport do seu navegador web mas lembrando que essa visualização é o resultado da visualização dos nós presentes na árvore DOM que é criado pelo navegador web no momento que vai ser renderizado carregado esse documento web mais uma vez lembrando que essa estrutura hierárquica do documento HTML ela é passiva de leitura dos seres humanos porque eu posso usar a indentação para poder deixar bem claro readability capacidade de leitura para aquele meu documento web então nós vamos alinhando elementos colocando um elemento dentro do outro para mostrar bem claro essa estrutura mas nós vimos em outra gravação que essa estrutura com espaço em branco que fica fácil de visualizar ela é útil para os desenvolvedores do web para os navegadores do web eu poderia receber esse documento sem espaço em branco nenhum que ele conseguiria renderizar criar a árvore DOM da mesma forma então é com base nesse alinhamento dos elementos no seu documento HTML que é gerado essa estrutura hierárquica em árvore pelos navegadores do web chamado DOM no caso aqui em particular nave a gente vai discutir um elemento HTML para fazer menus de navegação todo site basicamente tem algum menu para você navegar pelo site a gente usa o elemento nave para fazer isso em HTML então o que eu estou basicamente mostrando aqui é como seria uma estrutura hierárquica em árvore do DOM para um elemento nave dentro do elemento nave eu tenho um filho que é uma lista não ordenada o EL e essa minha lista é constituída de itens que vai ser os links do meu menu cada um dos meus LIs é um item dessa lista e eu estou vendo aqui que cada um dos itens da lista possui um link é a tag A de anchor que está dizendo justamente que cada link vai ser clicável e quando eu clicar naquele item do menu eu vou ser redirecionado para aquele target específico para aquele endereço HTTP específico que é destino desse meu link mais uma vez para quem está começando é interessante ter essa visualização gráfica do DOM mesmo que essa visualização seja em memória ou no rascunho ou no quadro mas só para vocês terem uma noção de como os elementos estão alinhados uns dentro dos outros nessas relações mais uma vez eu dei um zoom aqui de como que a árvore de DOM para esse exemplo em particular de uma barra de navegação dentro de uma página web mais uma vez deixando isso claro esse DOM à direita nada mais é do que uma representação criada automaticamente pelos navegadores web no momento que é feito o parse do seu documento HTML que está descrito aqui à esquerda e esse documento chega como resposta de uma requisição HTTP feita ao navegador web é muito importante também como eu falei há alguns minutos você talvez enxergar cada nó dessa aba como sendo um box uma caixinha e essas caixinhas que serão renderizadas dentro do viewport então eu até coloquei umas setas aqui então se eu for pensar a minha navegabilidade o meu menu de navegação é como se fosse imaginar se fosse um retângulo aqui uma caixa no meu viewport a minha lista é uma outra caixinha o meu item da minha lista é uma outra caixinha o meu link que está dentro do meu item é uma outra caixinha o meu texto que eu vou colocar dentro de um elemento vira uma caixinha por que é importante essa caixa? porque quando você pensa em caixa aquele elemento ele passa a ter margem ele passa a ter padding ele passa a ter uma largura e todas essas propriedades dessas caixas a gente vai manipular com javascript e com css vou querer criar um layout várias colunas se você entende que cada nó é uma caixa e cada caixa tem esse modelo de box modelo de caixa vai ser muito mais fácil aprender a fazer por exemplo layouts para documentos web seja na mão manipulando o modelo de box de caixa ou usando algum framework css como por exemplo flexbox mais uma vez enfatizando lembre-se que cada elemento HTML é uma caixa ou se você preferir é um nó dentro do seu dom da sua árvore do dom e cada uma dessas caixas está associado com outras caixas na sua estrutura hierárquica cada um desses nós dessas caixas estão relacionados com outros elementos através de graus de parentesco vou ter pais vou ter filhos botei irmãos ou seja os mesmos conceitos que vocês aprendem quando vocês estão estudando com estrutura de dados em árvore em outras disciplinas do curso de ciência da computação quando você associa os nós com árvores fica mais fácil você poder ser estilos ou outras instruções por exemplo com javascript em cima desses elementos então já vimos a associação do HTML com o DOM o DOM é criado a partir do seu documento HTML de forma automática pelo seu navegador web mas eu queria falar um pouquinho também do relacionamento do DOM com o javascript então só lembrando da última gravação javascript é uma linguagem de programação que pode ser executado dentro dos navegadores web ou em back-end desacoplados do navegador web a partir de uma versão chamada Node.js mas no caso particular aqui eu estou falando de javascript front-end que são esses pequenos programas que rodam junto com o navegador web e qual que é a questão é que esses pequenos programas que rodam nos navegadores web eles interagem com o seu documento HTML mas não com o arquivo .html eles interagem com essa árvore chamada DOM então quando você programa em javascript o que você está fazendo na verdade é localizando elementos em particular dentro da estrutura de árvore chamada DOM e fornecendo interatividade para esses elementos então mais uma vez aqui não é importante ainda entender o código javascript nem o código HTML eu quero que vocês aprendam a associação entre DOM e essas linguagens CSS e javascript nesse exemplo em particular é um exemplo bem simplesinho do lado esquerdo aqui eu tenho um código HTML e do lado direito eu tenho um código JavaScript o código JavaScript está associado com HTML nessa linha 6 onde eu estou dizendo que no elemento script o source é o arquivo script.js que é esse arquivo aqui que está mostrando à direita mais uma vez não precisam se preocupar o que eu quero que vocês percebam é que no meu caso o javascript aqui na linha 7 ele está percorrendo a árvore DOM no meu caso em particular eu estou buscando todas as minhas caixinhas todos os meus nós todos os meus elementos já estou falando da mesma coisa elemento nó e caixinha que representam os botões da minha página estou pegando todos os elementos button que são os elementos aqui na página HTML da linha 9 e o que eu estou fazendo eu estou tendo como alvo um botão da minha página e vou fazer alguma coisa por exemplo quando alguém clicar naquele botão como um evento foi gerado quando alguém clicar naquele botão eu vou tomar uma ação no meu caso o javascript aqui está bem simplesinho eu estou escutando esperando um evento no botão no meu caso eu clico se alguém clicar no botão HTML na linha 9 do meu lado esquerdo esse meu código javascript vai ser ativado então quando eu clicar no botão vai ser gerado um evento esse evento vai ser capturado por esse meu código aqui na linha 9 na verdade na linha 10 aqui na hora que eu capturar esse evento eu vou chamar uma função para criar um parágrafo que é essa função que está da linha 1 a linha 5 aqui então não preciso preocupar com esse código mas eu quero só que vocês percebam que quando eu clicar no botão vai ser gerado um evento o meu código javascript vai pegar esse evento vai chamar uma função e vai fazer alguma coisa basicamente o que eu estou fazendo eu estou criando um parágrafo estou criando um texto para esse parágrafo no texto está falando você clicou o botão e estou renderizando esse parágrafo inserindo esse nó dentro do meu dom observe que quando eu carregar esse documento HTML vou ter só um botão quando eu clicar no botão esse meu documento HTML vai mudar onde eu falo em tempo real porque eu cliquei no botão meu código javascript capturou esse evento criou o nó criou esse nó dentro da linha 2 e 3 aqui conforme vocês estão vendo e inseriu esse nó dentro da árvore do dom no meu navegador web de forma que o meu dom cresceu diremos assim e vai ser exibido esse parágrafo na minha página web mais uma vez o objetivo aqui é apenas vocês perceberem que quando você trabalha com CSS ou com javascript o que nós fazemos na verdade é localizar dentro da árvore do dom algum elemento particular para fornecer interatividade ou fornecer estilo para aquele elemento nesse exemplo que eu acabei de mostrar nós usamos javascript para adicionar interatividade eu clico no botão eu capturo crio on the fly um parágrafo e insiro na árvore do dom que vai ser renderizado esse parágrafo dentro do viewport do meu navegador web então nós já vimos a relação de html com dom de javascript com dom e vou falar um pouco de css com dom da mesma forma que em javascript nós usamos usamos javascript para referenciar e incluir interatividade nos meus elementos do dom eu vou usar css com o mesmo objetivo vou criar regras css que vão selecionar vão buscar vão caminhar a árvore do dom atrás de alguns elementos em particular e uma vez identificados esses elementos vou aplicar alguns estilos alguns look and feel para estilizar esses documentos em particular uma coisa que vocês vão perceber em css que css trabalha com conceito de herança então se eu apliquei algum estilo em um documento em um elemento da minha árvore do dom e eu tenho elementos que são filhos desse elemento no qual apliquei esse estilo os meus filhos vão herdar esse meu estilo ou em outras palavras a gente vai ver que o body é talvez o elemento pai de tudo que é visível no viewport se eu coloquei um estilo para o elemento body que todas as fontes por exemplo vão ser roxas todos os elementos que estão alinhados que são filhos de body vão herdar esse estilo e todas as fontes vão ser roxas a menos que o filho sobrescreva esse estilo que está sendo herdado do pai vou trazer alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês do lado esquerdo então tem o documento html não se preocupe com as nuances por enquanto e do lado direito tem uma folha de estilo então a gente já sabe que esse documento html ele vai ser renderizado no navegador web depois da criação do dom então na hora que eu vou criar o dom para cada um desses elementos aqui eu vou ter um nó inclusive eu vou ter um nó para o elemento body que iniciou na minha 9 e terminou na linha 11 eu vou ter um nó na minha árvore chamado body esse nó ele pode ser alvo do meu script javascript ou da minha folha de estilo em css no lado direito aqui eu estou mostrando como que eu faço isso no caso com css então repare que na linha 1 eu tenho um seletor o que que eu estou dizendo para o navegador web que o elemento body da minha árvore do dom que é esse elemento que foi criado a partir da linha 9 do html eu quero fornecer estilos para ele então css localiza o elemento no dom que é o body e fornece alguns estilos no caso eu coloquei duas propriedades eu quis dizer que a fonte é sans serif e a cor do texto que vai ser exibido dentro dos elementos body vai ser vermelho a partir desse momento toda a fonte vai ser exibida em vermelho no navegador web e observe que na linha 6 e na linha 8 eu criei outro seletor chamei p o que que eu estou dizendo nesse seletor todos os parágrafos dos meus documentos vão ser aplicados a algum estilo no meu caso aqui a fonte vai ser verdana então conforme eu disse para vocês pelo conceito de herança reparem que o parágrafo p ele é filho de body ele está dentro de body e repare que a minha folha de estilo inicialmente falou que tudo que está dentro de body vai ser cor vermelha só que na linha 6 eu redefini falei não p é um filho de body no meu caso eu quero que o p continue com a fonte com a cor vermelha mas a minha fonte vai ser verdana não vai ser sunset não vai ser a fonte que eu vou herdar se na linha 7 eu tivesse colocado por exemplo color igual a blue automaticamente a cor desse parágrafo em particular seria azul sobre escreveria a propriedade herdado de body então mais uma vez os seletores CSS que são esses elementos aqui na linha 1 body e na linha 6 p eles são usados para buscar algum elemento em particular dentro do DOM e aplicar um estilo para esses elementos no meu caso aqui eu busquei os elementos body e todos os elementos p presentes na minha página mais uma vez quando eu tenho uma folha de estilo ela funciona em cascata de cima para baixo tudo que eu vou declarar abaixo e que já tenha sido declarado anteriormente vai sobrescrever aquilo que foi declarado anteriormente no meu caso aqui eu estou mostrando só a herança estou dizendo que o meu parágrafo vai ser vermelho porque vermelho foi a propriedade que eu defini no elemento pi no elemento body que é pi de p mas no meu caso aqui a minha fonte que tinha sido dada como sans serif eu subscrevi para ser verdano mais uma vez para ver se está ficando mais claro quando eu uso CSS JavaScript o que eu estou fazendo na verdade é percorrendo o meu DOM atrás dos meus elementos no meu caso aqui eu coloquei o meu seletor seletor A lembrando que o A são os links em HTML âncora então o que eu estou dizendo nessa regra CSS aqui todos os elementos As do meu documento HTML todas as minhas tags que são links vão ser na cor verde então quando eu fiz esse seletor A eu fiz uma busca no meu estrutura do DOM e peguei todos os elementos As que estão no meu documento web e colori de verde no meu caso um exemplo da sobrescrito novamente observe que nas linhas 1 e 3 eu criei uma regra que define a propriedade para todos os links para que eles tenham a cor verde só que na linha 5 eu sobrescrevi ou seja eu ocultei o estilo definido nas linhas 1 e 3 nesse momento todas as minhas cores vão se tornar vermelhas por quê? porque todos os elementos As eu redeclarei a propriedade Color para vermelho sobrescrevendo a propriedade Color que inicialmente havia sido declarada como verde então já sabemos a associação do DOM com HTML do DOM com CSS e do DOM com JavaScript eu vou apenas falar um pouquinho sobre o conceito de eventos que também é muito importante quando estamos estudando programação para o app então de maneira mais formal eu trouxe uma definição de eventos do Mozilla Developer Network então eventos são ações ou ocorrências que acontecem no sistema que você está desenvolvendo que informam o sistema sobre o que você pode responder e da forma que você desejar ou em outras palavras um evento é qualquer coisa que acontece dentro do navegador web seja uma ação do usuário interagindo com o navegador web ou seja eventos disparados pelo próprio navegador web que eu vou poder capturar via JavaScript ou via CSS e responder a esses eventos já com alguma lógica de negócio que seja de acordo para aquele design particular que eu estou implementando para aquele documento web então dessa maneira o conceito de eventos torna-se essencial porque é ele que vai fornecer os gatilhos para que alguma lógica de negócio seja executada respondendo alguma interação do usuário com o navegador ou algum evento disparado internamente pelo seu navegador web exemplos por exemplo exemplos por exemplo é ótimo né alguns exemplos de eventos que acontecem no navegador quando você abre o navegador web isso é um evento quando você minimiza o navegador web um outro evento quando você digita o endereço na barra de endereço do navegador web outro evento quando você clica no link no viewport outro evento quando você passa com o mouse em cima de um conteúdo do seu viewport outro evento ou seja esses eventos que são gerados todos eles você pode capturar e fazer alguma ação com base nesses eventos então sempre que vocês interagem com o navegador você dispara um evento e o navegador reage a esse evento com algumas respostas pré-configuradas ou algumas respostas que vocês vão implementar de acordo com a lógica do negócio que vocês querem implementar para aquele design particular de maneira mais simples quando a gente cria um código por exemplo em javascript o que a gente está fazendo na verdade é respondendo a esses eventos que são gerados no meu navegador o app o conceito de você capturar um evento e responder a esse evento com uma determinada lógica é chamado de tratamento de eventos event handling então basicamente qual que é a ideia é gerado um evento eu faço uma série de passos para agir sobre esse evento de maneira resumida seria como que é o tratamento de eventos nós identificamos qual que é o nó qual que é a caixinha do dom que eu quero colocar algum comportamento alguma interação que eu quero escutar algum evento ou no caso do CSS que eu quero aplicar algum estilo então eu identifico primeiro qual o elemento ou elementos que eu quero aplicar estilo ou que eu quero adicionar funcionalidade por exemplo um botão HTML uma tag H3 um link ou seja primeiro eu tenho que determinar qual que é o elemento que eu quero escutar algum evento identifiquei esse elemento eu verifico qual é o evento que eu quero escutar nele eu quero para esse elemento para esse botão por exemplo eu quero escutar um evento quando eu clicar no botão ou eu quero escutar um evento quando eu passar com o mouse sobre o botão ou seja tudo são eventos que podem ser disparados em cima do meu botão num documento HTML eu tenho que identificar qual que é o elemento do botão e qual que é o evento que eu quero manipular uma vez que eu identifiquei o elemento por exemplo o clique de um botão eu crio uma lógica crio um algoritmo para fazer a lógica de negócios que eu quero com base naquele clique às vezes a minha lógica de negócio eu vou clicar no botão às vezes eu quero ler todos os dados que foram digitados no formulário e quero por exemplo fazer uma validação dos dados isso é uma lógica típica de javascript eu identifico um botão de um formulário registro um evento para clicar nesse botão quando o botão é clicado eu leio todos os campos do formulário pego os textos digitados verifico se estão todos ok se estiverem todos ok eu mando para o servidor web se não tiver ok eu posso exibir uma mensagem para o usuário o campo nome deve ter por exemplo três caracteres no mínimo coisas desse tipo então resumindo o que nós discutimos em cinco passos básicos um documento com marcação html descreve o documento e identifica cada elemento daquele documento como sendo um objeto único que vai ser renderizado em uma árvore criada pelos navegadores e esse objeto único vai ser renderizado em nós dentro dessa árvore lembrando que html fornece estrutura e semântica e é com base nessa estrutura e semântica que o navegador web vai conseguir renderizar o DOM de maneira adequada então essas tags que fornecem semântica em html elas são transformadas em nós dentro de uma árvore chamada DOM uma maneira útil é você visualizar esses nós como sendo caixas que eu vou poder aplicar estilos ou comportamentos para cada uma dessas caixas presentes na minha árvore tanto CSS quanto JavaScript percorrem essa árvore do DOM em busca de elementos para poder inserir comportamento ou estilos para esses elementos presentes na árvore e todo esse conceito de interação seja CSS ou JavaScript acontece por meio de um conceito chamado de eventos que são disparados quando o usuário ou o próprio navegador web emite alguma alteração que acontece dentro do viewport e que possa ser de interesse para os usuários nesse momento que é gerado esse evento que é esse acontecimento diremos assim dentro do viewport no momento que é gerado esse evento as linguagens CSS e HTML e consequentemente a árvore do DOM podem ser inclusive alteradas em tempo de execução ou however é o que é o